Olá a todos do youtube, meu nome é o Arne, sou professor do Sebrak BH, vou criar esta vídeo aula para ensinar como fazer um organograma utilizando o programa Word e depois usando um site chamado Glyph para ser postado no seu blog. Bom, primeiramente vamos fazer no Word, então pode abrir o Word no seu computador, clique no botão iniciar e procure Microsoft Office Word 2007. Caso ele não apareça aqui na listagem, basta digitar aqui embaixo na caixa pesquisar programas e arquivos a palavra Word. Se o seu computador realmente tiver Word vai aparecer aqui, Microsoft Office Word 2007. Então vou clicar aqui no Word, deixa eu abrir aqui um organograma que eu já fiz, só para mostrar a vocês. Pronto, então criei aqui um organograma, então tem lá presidente, gerente de produção, gerente de RH, gerente comercial e os setores de cada gerência. Então vamos ver como que faz este organograma utilizando o Word. Deixa eu diminuir este organograma que eu fiz, só para poder criar outro aqui embaixo. Pronto, então para criar um organograma, basta clicar aqui em cima no menu inserir, clica na opção SmartArt, clica na opção Hierarquia e do lado direito vai te dar vários modelos, vou clicar aqui no segundo e ele te mostra como irá ficar. Pode dar ok. Deu ok, então ele já criou aqui as caixinhas do organograma, basta clicar agora nas caixas e digitar o texto. Então na primeira caixinha eu vou clicar e vou digitar lá, diretor. Pronto. Diretor não, vou fazer igual este aqui de cima, vou colocar presidente. Então deixa eu clicar de novo, apagar. Presidente. Na caixa de baixo, como está mostrando aqui neste exemplo aqui, vou colocar gerente de produção. Então eu vou clicar aqui, ó, texto e digitar gerente de produção. O próximo aqui, na próxima caixa, vou clicar nela e digitar gerente de RH. Só que eu preciso de uma outra caixa dessa do lado direito para colocar gerente comercial. Então basta você clicar aqui em cima, ó, adicionar forma, na palavra adicionar forma. E ele vai perguntar onde você quer adicionar a forma, se é depois, se é antes, se é em cima ou abaixo. Como eu quero colocar uma nova caixa dessa do lado direito de gerente de RH, então eu vou clicar na opção adicionar forma depois. Se eu quisesse à esquerda, eu colocaria adicionar forma antes. Então vou clicar adicionar forma depois. Repare que depois, ou seja, a direita de gerente de RH, ele criou a caixinha. Vou clicar nela. O cursor não precisa aparecer lá dentro. Vou digitar agora gerente. Deixa eu consertar aqui. Gerente comercial. Pronto. De baixo de gerente de produção, quero colocar agora os setores da empresa. Então vou colocar aqui setor A. Vou clicar nessa caixa. E vou digitar setor A. Nessa caixa agora eu vou clicar e vou colocar setor B. Então é só clicar e digitar, que ele já apaga o texto. Dentro de gerente de RH, quero colocar o setor C. Então vou clicar aqui em texto e digitar setor C. Pronto. Dentro de gerente comercial, então vou clicar em gerente comercial. Eu quero criar agora o setor D e o setor E. Então como que eu faço para adicionar duas caixas aqui embaixo? Novamente, vem na opção adicionar forma. Como eu quero colocar de baixo, gerente comercial, então vou clicar aqui, adicionar forma abaixo. Aí ele adicionou. Basta digitar agora setor D. Do lado direito do setor D, quero colocar o setor E. Então vou lá de novo, adicionar forma. Como é a direita, vai sempre na opção adicionar forma depois. Se for esquerda, adicionar forma antes. Então adicionar forma depois. Vou digitar agora setor E. Então como vocês estão vendo, criar organograma usando o Word é muito fácil. Só para fazer mais um exemplo aqui, vamos supor que depois do setor B vai ter o setor F. Então eu vou clicar no setor B, adicionar forma, adicionar forma depois. Pronto. Após o setor B, ele adicionou uma nova forma. Vou colocar lá, setor F. Se você quiser apagar qualquer forma, caso você tenha criado errado. Ah, não tem setor A, errei. Clica aqui no setor A e delete para apagar. Pronto, apagou. Ah, não tem o setor E. Vou clicar no setor E e dar delete. Na opção aqui em cima, layout, você pode trocar o tipo de organograma. Então eu vou clicar nesse primeiro aqui. Repara que ficou diferente. Tem o segundo, que é o que a gente estava trabalhando. Tem esse outro aqui, o terceiro. E se clicar nessa setinha a mais, ele vai abrir outros layouts. Tem este. Tem este. Tem esse aqui. Tem este layout. Então tem vários modelos. No meu caso, eu vou colocar o segundo. Agora, vamos ver como colocar este organograma que nós fizemos dentro do seu blog. Primeiro, vocês irão apertar a tecla Print Screen que tem no seu teclado. No meu notebook, está escrito desse jeito, que eu vou colocar aqui embaixo. Está escrito PRTSC. E está escrito também SIS-RQ. Então isso pode variar de teclado para teclado. Tem teclado que vem escrito Print Screen mesmo. Tem teclado que às vezes vem escrito abreviado. Igual vem lá, PRTSC. Só como exemplo, deixa eu ver se eu acho na internet aqui uma foto de um teclado, para ver como que é a tecla Print Screen. Vou digitar aqui no Google, só para vocês verem, Print Screen. Vou clicar em imagens, para poder achar imagens sobre Print Screen. Então repara que no Google apareceu alguns teclados. Pode vir escrito desse jeito, Print Screen. Vou até clicar aqui para abrir. Olha para vocês verem. Print Screen. Se não tiver escrito Print Screen, pode estar escrito igual ao meu, PRTSC SIS-RQ. Vamos ver outro modelo de teclado aqui. Mas geralmente fica nessa parte aqui de cima do teclado. Vamos ver esse teclado. Cliquei nele. Então está lá, Print Screen SIS-RQ. Está vendo? É outro modelo de teclado. Vamos ver se o cara colocou um X aqui. Está vendo? PRTSC SIS-RQ, igual ao meu. Então geralmente ele fica aqui perto do teclado numérico, acima aqui da tecla Enter. Vou clicar nesse teclado, que está mostrando o teclado inteiro. E mostrando onde que está a tecla Print Screen. Nesse teclado está aqui, bem pequenininho, mas está aqui em cima. Bom, vou fechar aqui. Então eu vou pressionar a tecla Print Screen. Quando você apertar a tecla Print Screen, na tela não acontece nada. Apenas você mandou copiar tudo que está aparecendo aqui na tela. Nós vamos pegar essa tela agora e jogar dentro do programa Paint e transformá-la em uma imagem para colocar no nosso blog. Então pode clicar no botão Iniciar e procura o programa Paint, Paint. Se ele não aparecer, digita aqui embaixo, olha lá, Paint, Paint, que vai aparecer aqui em cima. Então Paint. Pronto. Entraram no Paint, vai ter essa área branca de desenho, que a minha está pequena, a sua pode estar maior. Entrou no Paint, basta segurar a tecla Ctrl e dar um toque no V. Deu Ctrl V, ele colou a tela do Word aqui, porque o Print Screen ele copiou toda a tela. E o Ctrl V ele colou. Nós vamos selecionar agora apenas o organograma. Para isso aqui no Paint, eu tenho o botão Selecionar. Basta clicar aqui nesse retângulo tracejado e fazer um contorno em volta do organograma, desse jeito aqui, até contornar todo o organograma. Se você errar o contorno, basta clicar fora e fazer de novo. Por exemplo, vou fazer assim, olha. Repare que eu cortei um pedaço, então eu clico fora e clico em uma área até conseguir contornar todo o organograma. Contornei o organograma, segura a tecla Ctrl, dá um toque na letra C, porque eu quero fazer uma cópia desse organograma. Deu Ctrl C, na tela não acontece nada. Você vai clicar aqui nesse botão azul e vai pedir agora, vai clicar na opção Nova. E ele vai perguntar se deseja salvar. Pode clicar não. Agora pode pressionar Ctrl V. Deu Ctrl V, ele colou aquele organograma que eu mandei copiar. Vamos só diminuir essa área branca, então clica aqui fora na área branca. Aqui no cantinho vai ter um quadradinho branco. Leva o mouse nele até virar uma seta com duas pontas e puxe, até ajustar essa área branca ao tamanho do organograma. Pronto. Vamos agora salvar. Então pode clicar aqui nesse botão azul. Salvar. Dê um nome aqui para o seu organograma, então vou colocar organograma. Escolha algum local no seu computador que você deseja salvar. Vou salvar aqui na pasta imagens, então vou clicar em imagens. E vou clicar em salvar. Pode fechar aqui o programa Paint. Vou fechar aqui o programa Word. Vou trabalhar mais com ele. Ele está perguntando se eu quero salvar aqui. No meu caso não, porque no meu caso já está pronto. No seu computador, se você quiser guardar esse organograma, para fazer alguma alteração nele, para colocar de novo no blog, você dá o sim. Pronto. Já salvei. Vamos colocar agora esse organograma no blog. Então pode acessar a sua internet. Vou abrir aqui o meu Google Chrome. Você pode estar abrindo o Internet Explorer, o Mozilla Firefox. Clica aqui em cima na barra de endereço e não na caixinha de pesquisa do Google. E vamos acessar o blog. www.blogger.com E enter. Opa, digitei errado. Coloquei aqui quatro W's. Deixa eu clicar aqui. Apagar um W e enter. Digite aqui seu e-mail e sua senha do blog. Vou colocar o meu aqui. Vou colocar a minha senha e clique no botão login, para poder acessar o seu blog. Entrou no blog. No meu caso, que eu já criei, usando essa conta, já criei um, dois, três, quatro bloggers. Então agora eu vou clicar no blog que eu desejo colocar. Aquele organograma. Se você tiver criado um, vai aparecer apenas um aqui. Então eu vou clicar nesse aqui, Empresa XYZ. Vou clicar em Visualizar Blog, só para ver como que está esse blog. Então está aqui, Empresa XYZ. Então já tem uma postagem aqui, Bem-vindo. Tem mais postagem aqui embaixo. Está vendo que tem aqui, Org2, que é um organograma em miniatura, visão, missão, mural de contatos, cadastro de pessoa física. E tem aqui, um outro organograma que foi feito, que eu vou ensinar para vocês. Só que esse não foi feito no Word. Foi feito usando um site chamado Glyph. Bom, então visualizei aqui no meu blog, só para vocês terem uma olhadinha como que ele está antes de colocar o organograma. Então eu vou clicar na opção Design, voltar aqui para a parte de configuração do blog. Basta agora criar uma nova postagem. Então, nova postagem. Coloca o título da postagem. Então eu vou colocar organograma. Organograma. Para poder colocar agora aquela imagem, clica aqui no botão Escrever, se não estiver. Como é uma imagem, por isso que aqui na postagem tem a opção lá, Insert Image. Inserir uma imagem. Clica no botão Insert Image. Clica aqui em Upload. O que é Upload? Vou pegar a imagem que está no meu computador e mandar para o blog. Isso se chama Upload. Se fosse o contrário, se eu quisesse pegar uma imagem do meu blog e passar para o meu computador, aí seria Download. Então clica em Upload. Escolher arquivos é para achar o arquivo que você quer colocar. Então clica em Escolher arquivos. Localiza a pasta que você salvou, que no meu caso aqui foi imagens. Vou clicar em Imagens. E vou achar aqui a minha imagem, que eu dei o nome de organograma. Então está aqui, Organograma. Vou clicar nela e vou clicar Abrir. Espera que ele está carregando. Depois que carregou, basta clicar nesse botão. ADD Select. Vai adicionar esse organograma. E cancelar, cancela. O que você fez. ADD Select. Pronto. Repara que ele já colocou o organograma aqui na minha postagem. Então eu criei uma postagem chamada Organograma. E inseri essa imagem que eu solvei no computador. Vou clicar Publicar. Cliquei Publicar. Então essa postagem já vai para o meu blog. Vou visualizar aqui o blog. Pronto. Então está aqui. Organograma. E meu organograma aqui aparecendo. Caso você queira aumentar o tamanho do organograma. Basta você editar a sua postagem. Então está aqui meu organograma. Vou clicar aqui no lápis. Editar a postagem. Lembrando que eu consigo esse mesmo efeito. Clicando aqui na opção Design. Depois indo em Postagem. E clicando na postagem Organograma. Só que para não dar essa volta toda. Eu vou clicar aqui no lápis. Ele já cai na minha postagem. Clica aqui na imagem do organograma. Aí nós temos aqui várias opções aqui embaixo. Small vai ficar menor o organograma. Médio é o tamanho que estava antes. E Large vai ficar maior. Você pode clicar em Left se quiser alinhar ele à esquerda. Center para ficar no meio da postagem. E Right para ficar à direita. E se você quiser. Você pode até colocar uma legenda. Abaixo do organograma. Então tem aqui. Add Caption. Vou clicar aqui. Add Caption. E aqui eu digito uma legenda. Então aqui. Organograma. Vou clicar aqui dentro. Vou colocar. Organograma. Da empresa. XYZ. Pronto. Vou clicar em cima do organograma. Repara que nesse caso. Que as minhas opções foram para cima. Eu vou clicar na opção. Center. Para ele ficar no meio. Que ele está à direita. E vou clicar na opção. Já está na opção Large. Então atualizar. Vou visualizar o meu blog. Pronto. Está aqui o meu organograma. Ele ficou maior. Porque eu mudei a opção. E aqui embaixo. Está uma legenda. Organograma. Organizacional. Da empresa XYZ. Então pronto. Coloquei esse organograma. Na próxima videoaula. Eu vou ensinar. Como que faz um organograma. Também. Só que por meio. De um site. Chamado Glyph. Então. Coloque suas sugestões. Críticas e sugestões. Em YouTube. Que eu responderei com o maior prazer. Até a próxima videoaula.